Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? Comigo está tudo melhorando, graças a Deus. E gente, antes de começar esse vlog, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, eu queria muito agradecer pelas mensagens, pelo carinho de vocês no meu aniversário. Eu fiz aniversário dia 22 de janeiro, completei 29 aninhos, e eu acho que eu nunca na minha vida recebi tanta mensagem. Então, se você foi uma dessas pessoas que me mandou mensagem, se eu ainda não te respondi, sinta-se respondida. E muito, muito, muito obrigada, gente. As meninas do fã-clube do WhatsApp fizeram um vídeo muito lindo pra mim, eu vou mostrar pra vocês. E a Erika também, que também cuida de um fã-clube meu no Instagram, também. A minha amiga Jaína também fez, só que ela não editou todo o vídeo, ela me mandou só um pedacinho. E eu vou colocar aqui pra vocês verem um pouco de como que foi. E, nossa, foi, gente, muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, vocês são incríveis. Oi, Polly, eu tô aqui pra fazer um vídeo, pra te desejar feliz aniversário, que Deus te abençoe, tudo de melhor sempre. Muita amor, muita paz, que você continue essa mulher linda, tanto por dentro quanto por fora. Que Papai de Salve te abençoe hoje e sempre. E, assim, eu te considero, assim, não só uma, eu não só te considero uma fã sua, eu te considero amiga, entendeu? Eu confidenciei você em uma história minha, uma história, assim, que triste e ao mesmo tempo muito feliz, assim, porque eu estou aqui, né, graças a Deus. E, assim, a sua resposta pra mim a essa história me surpreendeu mais ainda, me fez te amar mais ainda, ter mais admiração por você. E, assim, eu espero muito, no fundo do meu coração, que a gente se encontre um dia, que a gente possa trocar confidências, como a gente já trocou pela internet. E, assim, você é a prova que não precisa você estar perto pra você fazer o bem pra alguém, entendeu? É... ai... não vou chorar. E quero que você seja muito feliz, assim, eu desejo pra você só coisas boas. Eu te conheci através da... da Angela. Eu tenho... meus amigos íntimos me chamam de japa, entendeu? Eu tenho meio que uns traços, né, mestiço, mas, assim, não que eu saiba, eu não tenho nenhum sangue mestiço. E, aí, eu sempre gostei e vendo os vídeos, foi indo e saiu a recomendação. Em um dos vídeos, a Angela falou de você e eu fui conferir. E, desde então, eu estou aqui, desde... se eu não me engano, desde maio do ano passado. E, assim, eu queria fazer uma surpresa, eu queria muito poder te ver, que o Japão fosse mais perto, ok? E eu tivesse condições de poder te ver. Eu fiz uma surpresa, eu cuido do seu fã com o maior amor, com o maior carinho, entendeu? É... às vezes, eu tenho que excluir vários aplicativos do meu celular, pra mim, salvar fotos, porque eu faço tudo pelo celular. E o meu celular já tá pesado, muitas das vezes. E, aí, eu fiz... eu quis oficializar o meu fã-clube, né? Eu fiz... deixa eu pegar aqui... Eu ia fazer o vídeo vestida, só que não ia dar pra me mostrar... mostrar o verso. Vai dar pra você ver, porque eu tive que vir pro quintal, minha casa tá muito cheia. E eu queria um lugar mais silencioso, entendeu? Essa é a frente dela, com a sua foto. E essa... Essa é as costas. Aqui é as costas. Aqui é o título do meu fã-clube, né? Meu nome, a corujinha, que é o que você gosta. E, embaixo, eu me titulei ao fã-clube oficial, da Poliana Andressa. Dia 8 de janeiro, com medo de, quando for o dia do seu aniversário, não ter energia, entendeu? Aí, eu já tô gravando agora. Isso foi uma confusão pra fazer essa camiseta, porque, assim, eu moro no interior e tudo é muito difícil. E, assim, eu trabalho em horário comercial. Então, assim, a hora que as lojas estão fechadas, abertas, eu estou trabalhando. Mas, assim, essa confecção é do lado do meu trabalho. Eu fui lá correndo e fiz. Não tinha a cor que eu queria, porque eu queria colocar essa foto. Pra colocar essa foto, não teria que ser uma cor clara. Aí, eu queria colocar de outra cor, mas, enfim, deu tudo certo. E essa camiseta vai ser oficial do meu fã-clube. Eu vou colocar a foto pra você ver direitinho, da frente e costa dela. E, se Deus quiser, e as coisas melhorarem, nem que eu vou fazendo aos poucos. Eu quero fazer uma pra cada um de vocês. Pra Peruquinha, pra você, pro Ítalo e pro Luiz. E eu já tô me informando como faz pra mandar pro Japão. Que eu quero que vocês tenham essa camiseta. E, assim, o que eu faço, não sei se você já percebeu. Eu não faço nada pra me amostrar. Nada, assim, tanto que quando a gente conversa ou qualquer coisa, eu nunca tiro o print de nada. Porque o que eu faço é do fundo do coração. Não tô querendo me amostrar nem nada disso, não. Eu só tô falando, assim, que o que eu faço com você, de verdade, é que eu te senti uma admiração muito forte por você. A vida da gente não é nada fácil, assim, eu mesmo tenho uma história tão pouco fácil. Mas, graças a Deus, eu vou superar. E, assim, tudo de melhor, que seu dia seja abençoado, seu dia seja maravilhoso, que você goste desse vídeo. E que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, sucesso a cada dia na sua vida. Muito beijo em você, no Luiz, na Peruquinha, um abraço no Ítalo. E que Deus abençoe vocês e que minha amora e admiração por você cada dia aumenta mais. O que eu desejar pra você será pouco do que você merece, né? Então, assim, um beijo e que Deus te abençoe e espero que você goste. Foi simples, mas é de coração. E agora eu sou o fã-clube oficial, da Foliana Andressa. É, eu vou... Não, e, assim, a ansiedade de já postar vídeo ou foto sobre a camiseta tá imensa. Imagina, hoje ainda são 8, seu aniversário é dia 20. Imagina como que eu não estou pra fazer esse vídeo e postar logo e eu te mandar, entendeu? Mas tudo isso, que Deus abençoe e tudo de melhor sempre. Feliz aniversário. Beijo. Olá. Seu dia antes chegou, pelo amor. Então, só vim aqui só pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida. Que você seja assim por lá. Que sou linda, tá? E que gostou muito de você. Isso aqui é o coração, tá, gente? O Kisu pra você. Beijo pra você. Um beijo pra sua família linda também. Que todo mundo gosta também, né? Então é só isso. Parabéns pra você. Um super beijão. Até todo o papai do que vem. Poli, eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Tudo de melhor sempre, entendeu? Cada dia que passa, minha admiração, meu amor, meu carinho pra você só aumenta. Entendeu? A gente meio que... Eu te considero uma amiga. Não só sou sua fã, mas sua amiga, entendeu? E que papai do céu te abençoe. Tudo de melhor sempre, assim. Você não sabe a alegria que eu tenho quando você me responde. Às vezes parece que você adivinha. Parece que eu tô mal e você vai e me responde, viu? Eu desejo tudo de bom. Que Deus te abençoe. Muito amor, muita paz. Tudo de melhor sempre. Muita saúde e sucesso na sua vida. Olá, Poli. Eu me chamo Rosinella. Sou moradora daqui de São Luís do Maranhão. Passei aqui somente pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe você e sua família. Que você seja muito, muito feliz. E obrigada por fazer todos nós muito felizes todos os dias. Beijos. Rosinella. Oi, Poli. Tudo bem? Eu me chamo Camila Bueno Barbosa. Eu tenho 12 anos. Moro em Pompeia, interior de São Paulo. Eu te assisto faz uns 9 meses, mais ou menos. E eu te adoro muito. E você é uma pessoa muito amorosa, linda, sincera em tudo. E você é muito dedicada à família. E todos os seus vídeos que você demonstra alegria, a gente fica mais feliz. Todos ficam felizes com novos vídeos, com a sua alegria que contagia a todos. E a sua felicidade. Eu vim aqui pra passar pra dar parabéns pra você pelo seu dia. Que Deus sempre te abençoe, Poli. Que você seja uma pessoa iluminada por Deus. Que você realize todos os seus sonhos. Que sua família sempre seja abençoada. E eu adoro vocês. Então, tchau, Poli. Beijos. Eu vim aqui só pra te dar parabéns. Oi, Poli. Tudo bem? Parabéns. Quero te desejar tudo de bom, tudo de melhor que existe na vida. Que você tenha todos os seus sonhos alcançados, seus objetivos, tudo. Viu? Parabéns. Muitas felicidades. Que venham muitos e muitos dias, 22 de janeiro, pra gente comemorar. Viu? Beijo. Fica com Deus. E até mais. Oi, pessoal. Oi, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Por estar fazendo o vídeo também pro aniversário da minha melhor amiga. E vamos lá. Flor, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Parabéns pela sua data. Parabéns pela pessoa que você é. Você conquistou muitas pessoas pela maneira que você é. E eu convivo com você. Eu sei que não tem um fake. Aquele mesmo fake que você posta seus vídeos é você. Então, eu sou a sua primeira fã. Eu sou fã de você como mãe. Eu sou fã de você como amiga. Eu sou sua fã como youtuber. Eu sou sua fã de tudo. Você é muito especial pra mim. Eu te amo muito. Com você eu aprendi muita coisa. E eu sei que muitas pessoas estão aprendendo com você várias coisas através dos seus vídeos. Eu tô horrível. Eu tô indo pra sua casa. Eu te desejo tudo de bom, amiga. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então espero que você goste É tudo de coração mesmo E primeiro eu fui numa lojinha de Peraí, tá difícil Eu só tenho duas mãos Duas mãos, filete Eu comprei um desse Eu sei que nós gostamos Dessa sobrescurinha O nosso abonetinho desse Tem um cartãozinho aqui Escrito uma mensagenzinha safada pra você Espero que você goste A camiseta Eu comprei uma igual a que eu tô Eu sei que você não gosta dessas coisas De usar igual nem nada Mas era da Hard Rock Lá de Osaka Foi uma coisa que eu lembrei muito de você lá Então eu quis levar uma lembrancinha de lá É uma camiseta, é super simples Espero que você goste A camiseta tá na mala Não tá aqui agora comigo Mas quando eu chegar em casa e estiver começando a montar A caixinha que eu quero fazer pra você Aí eu mostro, tá bom? Aí eu filmo Esse não é só isso que eu vou comprar Ainda tem mais uns presentinhos que eu vou comprar pra você Mas vai ser aos pouquinhos Tá bom? Assim que eu fui em cada loja e eu gostar de alguma coisa Eu vou comprar pra você Espero que você goste Te amo Bom dia, Flor Hoje é dia 21 É... Vamos começar por uns detalhes Eu não gravei bosta Eu ia gravar passo a passo de como eu fiz a caixa Mas o Ale tava na minha casa E eu não consegui fazer isso Ah, não sei Fiquei com vergonha Já tenho vergonha de natureza Fui na Raconha e gravei o vídeo pela metade Acabei não conseguindo fazer tudo que eu queria fazer O vídeo Não consegui Mas a caixa ficou linda, Flor O jeito que eu queria Não vou te falar Que quando eu fiz Eu fiquei muito emocionada Fiquei muito feliz Porque é gostoso da gente preparar uma coisa Que é uma posição que a gente gosta muito E eu fiz com tanto carinho, Poli Com tanto carinho Tipo... Atrás da foto, na tampa Ficou meio zoada Ficou meio preto Queimou Porque eu queria ter feito um fundo preto E colado umas fotos Não fazer como tá agora Mas também ficou linda agora Mas não vai achar que alguma coisa é ruim Tá? Pelo amor de Deus Você é cheio da fisma também Você é igual eu Eu fiz com tanto carinho Quando ficou pronto Pode perguntar pra Lê Eu fiquei Ai, Lê Será que a Poli vai gostar? Será que a Poli vai gostar? E eu queria chorar Porque eu tava tão feliz De estar fazendo aqui Ele ficou tão bonito Pra mim Tá lindo E eu sei que como você é E eu A gente é muito igual Você vai gostar também Será que o áudio tá ruim? E... Se ficou Se vira pra escutar Não vou gravar de novo Porque esse vídeo é só pra você Eu espero que você goste Foi tudo feito com muito carinho Eu te amo muito Você é uma pessoa muito especial pra mim Você é uma pessoa que me põe lá em cima Quando eu tô lá embaixo E a primeira pessoa que eu penso Quando acontece algo de bom pra mim É de contar pra você Você é meu ponto seguro Você é minha amiga Você é meu Muito ponto firme comigo Eu gosto muito de você Eu amo você Eu amo sua família Eu sou muito agradecida Pra você sempre me acolher na sua casa Tá sempre me envolvendo Eu gosto muito mesmo Eu fico muito feliz Eu tô muito ansiosa pra te ver Tô muito ansiosa pra filmar você com a caixa Como você vai reagir Eu tô ansiosa Eu espero que você goste Muito de coração mesmo Eu te amo muito Feliz aniversário Mais um ano de vida E eu te desejo muito sucesso No seu canal Muitos inscritos Muito dinheiro Que é o que a gente precisa Que você possa realizar Todos os seus desejos esse ano No ano que vem No outro próximo A gente repete isso todo ano Então eu vou repetir Só desse ano por enquanto Te amo Flor Beijo Meninas, muito obrigada mesmo Pelo carinho Eu não vou falar o nome de nenhuma Porque eu posso esquecer alguma E eu não quero que vocês Fiquem chateadas comigo Mas muito obrigada mesmo Pelo carinho, viu? E gente, comentando sobre o vídeo passado Do chocolate Do Valentine's Day Muitas pessoas não sabem o que é, né? E o Valentine's Day Em alguns países É como se fosse o dia dos namorados Aqui no Japão Acho que nos Estados Unidos Em vários países O dia dos namorados é Comemorado no dia 14 de fevereiro Que é o dia de São Valentim Mas a história de Valentim É muito bonita Então eu indico para vocês A procurar e dar um Google Para vocês saberem um pouquinho mais E o que acontece Nessa data, dia 14 de fevereiro Aqui no Japão Somente as mulheres Que dão chocolate para os homens E aqui elas E aqui elas não dão só para namorado Nem marido Essas coisas Algumas dão para amigos Também No meu caso Dei para o Luiz Henrique Dá para filho Dá para conhecidos E daí no dia 14 de março 14 de março Aqui no Japão se comemora White Day Que é daí quando o homem Dá os chocolates para a mulher E o White Day Ele não é comemorado em muitos países não É só no Japão Na Coreia E na China Se eu não me engano Que tem esse White Day Mas esse White Day Nada mais é do que uma data apenas comercial Não é dia de nada Foi só uma data comercial mesmo Que daí é quando os homens retribuem O carinho que as mulheres fizeram para ele Que as mulheres deram para eles Dos chocolates E os homens retribuem Dando o chocolate para as mulheres também Tá bom? É mais ou menos isso Mas se vocês quiserem saber detalhadamente Eu aconselho vocês A ter uma laisa na frente de vocês Dá uma olhadinha no Google Que lá tem E explica certinho Oi Tava com saudade das câmeras Mãe Eu tava com saudade das câmeras De me ver Não filho Assim não Machuca mamãe Nós vamos ir no mercado agora Só que Eu vou aproveitar Que tá um pouquinho de sol Tá pouquinho Porque aí eu falar que eu vou sair O sol se esconde E eu vou aproveitar O mercado que eu vou É aqui em frente de casa Só que eu vou aproveitar E vou Dar a volta toda Aqui no quarto Onde eu sempre faço caminhada Pra mim já andar um pouquinho Tem alguém Tem alguém chorando aqui Tem criança mais carente Por que você tá carente Fio Hã? Olha lá Não sei se vocês conseguiram escutar Mas ele tava chorando Você acredita? Porque eu tô aqui com a Lise E ele não tá junto Ah por que você tá chorando Menino? Por que menino? Gente eu aguento Parece um casulo Eu coloquei um macacão Bem quentinho nela E enrolei ela na cobertinha E ela tá aí quietinha Por que? Porque ela sabe que vai andar Mas é dessa Eu marrei meu cabelo De Maria Chiquinha Ó Porque Ai gente Usar touca caga tudo No nosso cabelo Né? Depois que eu tiro a touca Eu fico com o cabelo Amassado Sabe? Ai fica Não fica bom não Fica legal não Ah então Ó Eu vou Eu preciso ir aqui Nesse shopping aqui Sabe? Nesse aqui Só que Ai gente É diferente a minha casa Se eu for ali só Eu não vou andar nada Então o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta Né? No quarteirão todo Que é um caminho Que vocês já estão carecas De ver né? Porque eu mostrei bastante Na minha gravidez Assistem Se você chegou agora No canal Gente eu convido vocês A assistir os vlogs De quando eu tava grávida Da Lise Acho que esses vlogs São bem legais E eu mostro bastante Esse caminho Que eu vou fazer agora E Então é isso Então eu vou aproveitar E vou fazer essa caminhadinha Aqui né gente Porque como eu falei pra vocês No outro vlog Eu estou me esforçando Pra voltar meu peso Né? Então é isso Até daqui a pouquinho Mar de madeira Você fala no Brasil Você fala pro pessoal do Brasil Eu moro do lado do mar Acho que as pessoas já pensam Que você mora do lado da praia Né? Mas olha o mar Que eu moro Isso aqui é mar Tá gente? Não é rio não Nem lagoa Nem nada É mar mesmo É um braço de mar O modelo dela Sabe? É tão fofa Né? Aqui dá pra ver melhor Olha essas janelas Ai muito linda Gente Pela primeira vez aqui no Japão Eu fiquei com medo De ser assaltada Uma senhorinha Olha A gente não deve julgar ninguém Mas que aquela senhorinha Me botou um medo Ela me botou Eu tava guardando As minhas compras né? Porque Aqui no Japão Eles te dão Eles passam a compra No caixa ali E vai colocando Em outra cesta E depois você vai Pra um outro balcão Pra você colocar Em sacola As suas compras né? E eu tava Eu tinha colocado A minha carteira Assim em cima do balcão Aí uma senhora Começou a se aproximar E ela ficou assim Parada olhando pra Liza Aí aquilo lá Já me deixou com um pouco de medo Sabe? Porque japonês Não tem costume De ficar desse jeito E quando eles se aproximam Da gente Por causa da criança Eles já chegam brincando Sabe? Não chega com a cara fechada Assim Aí ela já chegou Foi chegando assim Perto da Liza Assim Aí eu já fiquei Meio assim né? Aí minha carteira Tava em cima do balcão Tava em cima do balcão Aí ela abriu a bolsa dela E começou a mexer Meio que nas bolsas dela Assim E foi tirando Algumas coisas Colocando perto Da minha carteira Eu falei Mas eu acho que essa mulher Tá de sacanagem comigo Ui Ui Eu acho que essa mulher Tá de sacanagem comigo Gente Aí a hora que eu catei Minha carteira assim Ela olhou pra mim Na hora Ela olhou pra mim E fechou a cara E eu falei Nossa gente Guardei minhas compras Rapidinho E vim embora Eu nunca passei Por uma situação Dessa aqui Assim De me sentir desconfortável Sabe? Achando que Que alguém vai me roubar Assim? Não sei Mãe 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 Vou mostrar pra vocês O que eu peguei ali Foi poucas coisas Comprei leites Muitos leites Porque eu tenho Uma bezerra em casa Assim Mentira Não é só pra ela O Luiz toma E eu por conta daquele café Acabo tomando também Pouco mas toma Comprei ovos Porque ovos nunca é demais Café Porque aquele meu café Do vídeo já acabou Vou fazer um novo Comprei pão Pro Luiz Açúcar Dessa vez eu vou fazer Com esse açúcar aqui Gente E vamos ver Se dá certo Comprei Chocolate Pro Luiz Mila com cocô Peguei dois Danone Esse iogurte grego Aqui De caramelo Mas eu peguei Só porque estava Na promoção Porque eu acho Esse iogurte Um pouco caro Então não compensa O preço desse daqui Pequenininho Eu compro um grande Assim Sabe Então eu só peguei Esse daqui Porque está na promoção Mas eu vou comer Sem o caramelo Mas tudo bem Peguei Esse pozinho De alho Aqui Para pôr em torrada Ai eu nunca Eu nunca usei Esse daqui Gente Mas não tem Uma carinha Boa Não sei Fiquei com vontade E peguei Duas coisas Para eu experimentar Que primeiro Foi esse chá verde Gente No Japão Tem muito chá verde Então tipo assim Você fica em dúvida De qual pegar Sabe Tem muita opção Para você escolher E peguei Esse chá aqui Que só de ver Aqui eu já salivo Que é de camomila Com mel Então deve ser muito bom Eu amo chá de camomila Eu tomo chá de camomila Quase todos os dias De noite E esse daqui É com mel Né Então vamos ver Esse daqui Deixa eu mostrar Para vocês Qual que eu tomo Eu costumo tomar Esse daqui É daqui do Japão mesmo De camomila Eu amo esse daqui Esse daqui Eu tomo de bem De vez em quando Ai tem mais ali De capim-cidreira Mas esse aqui É do Japão Filha Tudo bem A mamãe cata Depois meu amor O que cai A mamãe cata Tá bom Ela tá comendo Arroz Feijão E carne moída Aí na carne moída Tem abobrinha E milho Lays acabou de dormir Aí É assim Quando a criança dorme A mãe fica naquela indecisão Eu sento Descanso um pouquinho Tomo um cafezinho Ou eu limpo a casa Eu acho que eu vou tomar um café Né Eu vou Eu mereço Aí se der tempo Eu limpo o chão Né Se não der Deixa o chão pra lá Né mesmo Não deu tempo Nem de eu tomar o café Vocês acreditam? Foi o tempo de eu fazer o café Ela acordou Ela não dorme de dia Ai Que bebê Mais lindo Ah Mas já vai pular Ai Meu peito Tá danada Ai Não vou dormir mais não Gente Não vou dormir mais Não vou Mamãe tentou Mamãe tentou Mamãe Mamãe Chaco Legió Ai Deu uma chupeta Na minha cara Deus Ai Ai Deixa eu virar Sabe aquele momento Você tá com a bexiga cheia Doida pra ir no banheiro Aí tua filha faz isso Pois é Ai Ai filha Ai Quem é seu neném Quem é seu neném Quem é seu neném Neném Fala Laysa É Laysa Fala Laysa Fala filha Laysa É Laysa 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 Que linda Não quer falar meu nome Mãe Esse é o neném Neném Linda Neném 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 Olha quem chegou da escola Chega parado de fome Oi E sim Eu tô fazendo café O meu acabou hoje Ó O potinho já tá ali Eu já vou fazer outro E vai comer kiwi Dá um véu Filho Por favor Eu tô com a mão suja Ó Então Você tá caçando coisa de comer Vai lavar a mão então Filho Então Vai lavar a mão O cara chega da escola Vamos lavar a mão Eu compro kiwi Gente Aí eu já deixei descascado E cortado assim Ó Porque senão estraga Agora se eu deixo assim Aí eles comem Né beleza do ano Eles foi lavar a mão Sei que vocês já devem estar enjoados De escutar falar desse café Mas como eu tô testando de outro jeito Eu vou falar pra vocês Eu fiz com as Com as cuvas Com as cuvas não Fiz com açúcar mascavo E refinado Ele dá certo? Ele dá certo Porém ele fica mais mole Tá? Pra você que fez E achou que dá certo Ele realmente dá certo Mas esse resultado Com açúcar Refinado Desculpa Mas é importante O tomate que a mamãe tá falando É importante do que o vídeo Hum Miguel jogou morango Miguel Mas eu jogo morango Dentro da caixinha dele E se eu jogo a caminha dele Hum Tá bom E agora o que que eu tava falando aqui Você me cortou? Luiz me cortou Esqueci o que eu tava falando Ah então você que tava Que fez Ele dá certo Mas esse não é o mesmo resultado Com açúcar cristal Tá bom? E dessa vez eu coloquei Uma colher de chocolate E realmente fica bem Agora sim Ficou bem parecido Com o caputino Então se você gosta de caputino Vale a pena testar E ir colocando Uma colher de chocolate Tá? Gente agora eu vou fazer Meu queijinho Na dieta que eu tô fazendo Amanhã pode comer queijo E Eu vou fazer Meu próprio queijo Né? Eu tô fervendo leite E depois que ele levantar Fervura Você desliga o fogo E adiciona o vinagre Eu separei aqui ó Já umas 3 colheres de vinagre E eu uso o vinagre de maçã Esse daqui ó E Coloca uma colherzinha de sal O sal é a gosto né Depende do gosto de cada um E depois é só coar Separar né O soro do que vai ficar E Olha já formou uma natinha ó Ou seja o leite já está fervendo Aí depois você separa Você coa numa peneirinha E leva pra geladeira Pronto Se você quiser fazer Queijo ricota né Só daí depois você Despedaçar ele Assim Com a mão E temperar O seu gosto né Ó Você está vendo Ele está levantando Fervura Aí agora Eu vou deixar o fogo Bem baixinho Deixando mais baixinho E vou Ai eu tenho que colocar o sal Gente Esqueci de botar o sal Queijo sem sal Não dá não né Eu vou colocar o vinagre Ele coalha rapidinho É coalhar O que fala gente É coalhar Tem que pesquisar na internet Que agora até eu fiquei curiosa Aí você dá uma misturada né Acho que pode desligar o fogo Agora dá pra ver Bem que você parou né Daí agora é só Coar Vou passar aqui na peneirinha Eu não vou conseguir filmar Porque eu vou até segurar aqui ó Essa minha peneira Pra quando eu faço A receita inteira Na verdade eu uso essa aqui ó Ele dá desse tamanho Pega aqui mais ou menos Quando eu faço a receita inteira Mas hoje eu só estou fazendo meia E como eu não comprei a redinha Eu vou usar essa daqui mesmo Então eu vou ter que segurar Assim Mas depois de pronto eu mostro Porque a gente já cori um pouco Mas como essa redinha aqui Não é pra isso né Obviamente Não funciona muito Mas ele vai ficar mais ou menos Desse tamanho Tá vendo Ele fica pequeno Fica do tamanho da minha mão Então Se você vai fazer pra mais pessoas Faça com dois litros No meu caso Como é só pra mim Eu faço com um só Porque daí não tem desperdício né A hora felizona do dia A hora de limpar o chão Eu Pedir pro Luiz ficar com a Laysa Lá em cima No quarto de brinquedo Lá de bagunça deles Pra eu conseguir limpar o chão E o que que eu vou fazer Gente Meu chão Tá pela hora da morte Sabe Tá 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 tenso aqui Laysinha Tá fazendo Ó Acho que eu aproximando a câmera Não sei se Ah é aqui Tá até que não tá Sui não Não parece que tá tão sujo Gente Vocês vão achar que eu tô mentindo Mas o que que eu vou fazer Ó Será que assim Ai não dá pra ver Mas tá sujo Acreditem em mim Eu peguei essa vassoura safada aqui Ó E o que que eu faço Aí eu molho Na água Essa água tem Pinho Tá Então é importante depois Você tirar bem com o pano Por causa do seu cachorro E eu vou dar uma esfregadinha aqui Entendeu Vou esfregar toda a cozinha aqui Porque Dá não E se eu só passo o pano Não saem as manchinhas Sabe Esse chão ele é Meio cretininho Assim Aí ele fica Se você não dá uma esfregadinha boa Ele não limpa bem Sabe Então é isso que eu vou fazer Não dá pra tacar a água né Por causa que esse chão aqui Não é pra isso Mas dá pra fazer isso aqui né Já vai dar uma ajuda Bu Ai Gente Tô suada Tá fazendo exercício Tô sem fôlego Eu passei pano Na casa Inteira E Depois ainda vim fazer exercício Tô Tô demais Não tô Ai gente Eu tô Fiz caminhada E agora fazendo exercício E morta Nossa Eu sou muito corajosa De vir aparecer nesse estado Aqui pra vocês né gente Isso é um grau muito grande De intimidade Gente Gente Eu tô Eu voltei a fazer aqueles exercícios Da Renata Mendes Tá Eu tô fazendo treino avançado Seca a barriga Eu gosto desse treino Porque eu acho que ele Mexe com o meu corpo inteiro E em mim ele dá bastante resultado Então eu gosto desse treino Além de que São acho que só 11 minutos Então perfeito né E Outra coisa É Sempre eu vejo pessoas pedindo Pra eu fazer tour Aqui pela casa E já tem aqui no canal Tá bom Eu já fiz tour pela casa Já mostrei tudo Tem tour também separado Pelo quarto da Laysa Pelo quarto do Luiz Pela lavanderia Eu acho E E o tour pela casa Se você olhar aqui Na playlist do canal A playlist do canal Deixa tudo bem organizadinho Então tem vídeo Dos tours Tem vídeo dos docinhos Tem vídeo de compra de mercado Vídeo de vlog Então você pode ir Pelas playlists Olhar o tipo de vídeo Que você gosta mais Tá bom Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia comigo É Ai E gente Como vocês sabem Aqui no Japão Tá inverno Tá muito frio Tá difícil de eu sair de casa Então E tá difícil também De eu fazer esses vídeos parados Sabe Eu tenho muito vídeo Pra gravar pra vocês Eu tenho muitas ideias De vídeo Só que infelizmente No momento Eu não tô conseguindo É Mas eu sei que Isso é uma fase Eu sei que a Laysa Não vai ficar precisando De mim assim Pra sempre Então é uma fase E eu queria que vocês comentassem aqui pra mim Se tudo bem Pra vocês Eu continuar com esses vlogs Assim Em casa mesmo Mostrando o meu dia a dia Ou se pra vocês Tá cansativo Comenta Pode ser sincero comigo Tá? Não precisa me esculachar Me xingar não Mas pode ser sincero Comigo Tá bom? Pra mim é importante Saber a opinião de vocês É Eu fiquei bem desanimada Com o Youtube Eu tô bem desanimada Com o Youtube Pra ser bem sincero Porque Assim gente Pro seu canal crescer E pra você ter visualizações Ou você fica Colocando títulos Pega trouxa Né? Que por exemplo No vídeo de hoje Eu poderia colocar Fui assaltada no Japão Você vai entrar no vídeo Eu não fui assaltada Aconteceu uma situação Que eu achei Que eu poderia ser assaltada Mas tem gente Que usa isso Isso pra colocar título E as pessoas Entrarem e ter visualização Eu não concordo com isso Eu não gosto disso Então é por isso Que eu não faço isso Aqui no canal Só que infelizmente Quem não faz isso Não tem visualização Ou você tem que ficar Fazendo desafios Né? Coisas que às vezes É insano Tem vídeo que eu olho Eu não acredito Como pode ter tanta visualização Nos vídeos Tão tosco desse Ou você tem que ficar Sei lá Inventando umas coisas Nada a ver, sabe? Trollando Taimã Trollando não sei o que Trollando não sei quem E tipo Isso não é Não é o meu jeito Não é da minha pessoa Então eu fiquei desanimada Sabe? Porque tipo Será que pro meu canal crescer Eu tenho que fazer Esse tipo de vídeo Pra minha visualização melhorar Eu tenho que fazer Esse tipo de vídeo Entrar nessa onda Se não Não vai Porque eu vejo Bastante canal Que começa a crescer Com essas coisas Aí você vai ver Os vídeos Sempre tem Essas coisas Sabe? E não era isso Que eu queria Então por isso Que eu fiquei Um pouco desanimada Fora outras coisinhas Que aconteceu Mas tudo bem É... Eu acho que isso acontece Com todo mundo Que grava vídeo Todo mundo deve ficar Uma época desanimado E pensando nisso Nessas coisas Que eu tô pensando Hoje O YouTube Ele tá meio Meio esquisito Pras pessoas Fazerem sucesso Ou elas tem que viver Uma vida que não é delas Ou ser um jeito Que não é Ah, enfim Gente É... Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer Mas então é isso Gente Comenta aqui pra mim O que eu perguntei pra vocês Se vocês puderem E gente Por favor Quem puder Deixa um like nos vídeos Os meus vídeos Tem tão poucos likes Aí é outra coisa Que eu fico pensando Será que as pessoas Não estão gostando Porque o like Nada mais serve Pra você ter Esse feedback Das pessoas Você saber Se estão gostando Se não estão gostando E não tem Então eu não sei Eu fico meio Será que estão gostando Será que não estão gostando O que está acontecendo Não consigo ter esse retorno Então tá bom Não se esqueça De deixar um joinha Pra mim Não se preocupe Que eu não vou ficar Pondo metas pra vocês Igual eu vejo muito No YouTube Mas tudo bem Um grande Um grande Eu tô cansada Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau